Está na hora da previsão do tempo. É, e já estamos no inverno, viu, Laerte? É verdade. A nova estação começou às 6h14 da manhã. Precisamente. Precisamente. Então vamos conversar com a Fernanda Azevedo, que já está aqui. Então, Fê, a gente quer saber, né, o que significa esse horário tão preciso para o começo do inverno. Boa noite para vocês também. É um marco astronômico, Lu. É o momento em que o Hemisfério Sul recebeu a menor quantidade de radiação solar. Hoje vamos ter a noite mais longa do ano. Consequentemente, né, o dia teve menos horas. Às 6h14 da manhã foi o momento em que marcou essa passagem do outono para o inverno. É chamado solstício de inverno. Lembra das aulas de ciências? Por causa da inclinação do eixo da Terra, 23 graus e meio, um hemisfério acaba recebendo mais raios solares do que outro. Então, neste momento, no hemisfério norte, agora é verão e aqui, no hemisfério sul, é inverno. Se o eixo da Terra não fosse inclinado, o que aconteceria? Os raios solares incidiriam diretamente na linha do Equador o ano inteiro. Aí não existiria diferença entre as estações. Agora, as características do inverno surgem aos poucos, ao longo dos próximos meses. E como o Brasil é muito grande, temos vários invernos por aqui. Vamos seguir a nossa viagem por dentro da estação? No Maranhão, o São João já começou. E uma das expressões culturais mais importantes dessa festa é o Bumba Meu Boi. O São João, as festas juninas de modo geral, elas têm uma força muito grande aqui na cultura maranhense. Não só por conta da simbologia, porque boa parte dessas manifestações, sobretudo o Bumba Meu Boi e o Tamboi de Crioula, elas estão conectadas, elas estão relacionadas com o catolicismo popular, mas, enquanto um povo festivo que somos, essa conotação religiosa, ela também ganha uma carga de festa, de espetáculo muito forte. A festa joanina, em referência a São João, santo da Igreja Católica, era uma tradição comum na Europa, que foi trazida para o Brasil pelos portugueses no período da colonização. Só que lá, no hemisfério norte, ela tem origem em festas pagãs que celebravam o solstício do verão, o início da estação mais quente do ano. Aqui é justamente o inverso. A festa junina anuncia o início do inverno. E é época da colheita do milho. Em Arraiaz, pelo Brasil inteiro, o cereal dá gosto às tradições. Já cantava Luiz Gonzaga em A Festa do Milho. O sertanejo festeja a grande festa do milho. Alegre igual a mamãe de ver voltar o seu filho. A gente considera que nós temos o inverno, que é no primeiro semestre, caracterizado pelas chuvas. E a partir de junho, julho, começa o período da estiagem, que a gente chama o verão. E temperaturas altas o ano inteiro. Então é muito interessante a gente já começar demarcando essa diferença para a gente começar a repensar o que é o Brasil em termos de funcionamento, em se tratando da relação das pessoas, dos hábitos sociais, culturais, com o ambiente, com o território em si. Em cidades do Maranhão, depois de meses difíceis, as chuvas começam a diminuir. O mesmo ocorre nos estados do norte, mais próximos à linha do Equador. Na região, o verão astronômico, de janeiro a março, é popularmente chamado de inverno amazônico. Depois de mais de um ano de cheias extremas nos rios, é hora das chuvas começarem a diminuir na floresta amazônica. Mas em algumas áreas, o período seco chegou mais cedo. A estação seca já está há cinco semanas mais longa. A mortalidade das árvores ali está aumentando muito. A floresta ali passou a ser uma fonte de carbono. As florestas do mundo inteiro, elas são sumidoras de carbono, de carbono da atmosfera, do gás carbônico. Esse sul da Amazônia já está virando uma fonte de carbono. A seca também chega ao Pantanal. No centro-oeste, inverno é tempo de pouca chuva, baixa umidade do ar e calor e de uma memória amarga do fogo. Em 2020, as chamas consumiram boa parte do bioma. Quatro milhões de hectares queimados. Milhares de animais morreram. No Mato Grosso do Sul, estima-se uma destruição de 98% das reservas. O coronel Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro, ONG que atua na preservação da região, estava lá. Em 2020, eu faço questão sempre de repetir, nós subestimamos todas as instituições, órgãos de controle, pesquisa e monitoramento, porque eles sinalizaram que havia alguma coisa estranha, pouca chuva, a umidade baixíssima e temperaturas elevadas. Então, eu tinha uma condição favorável a acontecer aquilo que ninguém estava preparado. O Laninha seguirá ativo neste inverno. O fenômeno marcado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico na altura da linha do Equador impacta o padrão de circulação de ventos e muda o regime de chuvas em escala global, inclusive no Brasil. Especialistas atribuem a ele os longos períodos de seca que atingiram regiões como o sul do Brasil e o centro-oeste, onde está o Pantanal. Mas a nova estação chega com áreas alagadas mais recuperadas do que no ano passado e com maior preparo das equipes de combate ao fogo. É tempo de vigilância. Tem alerta para tempo seco e temperaturas acima das médias em várias regiões do Brasil esta semana. Olha o tamanho da massa de ar seco que predomina por todo o país, inclusive aqui no Pantanal. E nessa área alaranjada aí tem alerta para queda da umidade do ar, que pode ficar abaixo de 30%. Chuva com mais intensidade no sul do país, onde tem uma frente fria atuando, lá no extremo norte e também aqui na faixa leste do nordeste. A capital mais chuvosa amanhã é Recife, com 55 milímetros de acumulado, Porto Alegre 40. Agora segura esse calor de começo de inverno. 35 de março em Cuiabá, 30 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo o dia será mais frio amanhã de manhã, com 15 graus de mínimo, mas depois a gente chega até os 26 à tarde. E será assim por essa semana, por aqui até pelo menos sábado, dias mais quentes pela frente. Olha, a Lui Light já está no ar nas plataformas de áudio, também no aplicativo da TV Gazeta, o podcast Por Dentro da Estação Inverno 2022. Nele eu converso com especialistas sobre essa multiplicidade de invernos dentro do Brasil. E é bem simples e fácil localizar. É só jogar na pesquisa Jornal da Gazeta para ter acesso a todos os nossos podcasts e hoje, especialmente, o Por Dentro da Estação da Fernanda. Isso aí, imperdível como suerte, né? Isso aí. Obrigada, viu, Fernanda. Isso aí. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, gente. Boa noite. Boa noite.